Música Querido Papai Noel, nesse Natal eu queria ser só rena. Eu sou tão animada que ia ser uma boa companhia para o senhor, você não acha? Eu também queria pedir uma cadeirinha de rodas turbinada, porque o senhor sabe, eu sou muito agitada. Oi, Papaizinho Noel. Eu não fui muito boa menina esse ano, né? Acabei rosnando para alguns cachorros lá na creche. É que eu sou mais na minha, né? Mas então, diz que a gente tem que fazer um pedido no Natal? Eu queria uma coleirinha nova, porque a minha já saiu de moda. Também queria que minha humana ganhasse bastante dinheiro com o canal do YouTube para eu poder continuar meus tratamentos de beleza lá no Pet Shop, que eu adoro. Papai Noel, eu quero muitos e muitos brinquedos para eu poder fazer a maior bagunça com os meus almiguinhos. Ah, eu quero petisco também. Eu adoro petiscos. Papai Noel, eu adoro dormir o dia inteiro. Você sabe que eu sou meio preguiçoso, né? Então eu queria pedir um sofá novo, que é onde eu mais gosto de ficar. Ah. E um cobertor bem quentinho também, porque mesmo no calor, eu gosto de ficar embaixo dele. Mas Papai Noel, eu sei que não são todos os pets que têm a mesma oportunidade que eu tive. Eu mesma já fui abandonada, né? Eu sei que não são todos os meus almiguinhos que têm oportunidade de comer e beber água todos os dias como eu. Então eu também queria pedir um dono bem legal para todos da minha espécie e das outras espécies também. Para que eles tenham um lugar bem quentinho para dormir. Que possam receber muito amor. Porque não tem nada melhor do que um sofazinho, cobertorzinho e o carinho dos humanos. E petisco. Ah, e que as pessoas saibam que os animais especiais, assim como eu, são muito felizes. E que deem mais oportunidade para esses bichinhos. Será que você pode fazer tudo isso, Papai Noel? Espero que sim. Feliz Natal! Feliz Natal!